E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou o Mano Lipão. E cadê o bigodão? Eu sou o bigodão. Você é o bigodão, bigodão? É você mesmo? É você? Sou eu. Entendi. Galera, o que uma vaca tá fazendo junto com o villager hoje aqui, mano? O que é isso daqui, ô? Não! Não, o bigodão deu tanto trabalho! Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Mano, deu tanto trabalho. Ah, o barquinho tá aqui. Mano, o negócio é o seguinte, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de dupla survival. O neg... Pensei que você tinha matado o villager. O bigodão, não. O bigodão, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Não, me segue, me segue, me segue. Me segue. Vem aqui. Entra nesse quartinho aqui. Isso, fica aí. Fica aí, fica nesse quartinho aí, ô, bigodão. Não, não. Volta ali. Entra no quartinho. Entra no quartinho. Isso. Fica aí. Tá tudo bem aí, ô, bigodão? Hã? Tá. Tá tudo bem. Bigodão, você não... Mano, não pense em trollar esse episódio, mano. Não pense em trollar. Vendo esse Iron Wallen aqui, eu me lembro do primeiro episódio. Que você foi tritar com ele, né? E acabou tomando uma... Uma bica. Corre, bigodão. Corre, bigodão. Firme. Que isso? Que isso? O cacto. Eu acho que talvez eu tenha mostrado essa vila. Bom, galera. Estamos aqui atrás do aeroporto. Tem uma vila aqui. E, mano, vocês estão comentando já há muito tempo. Lipão. Faz uma farm de villager. É isso que tá faltando pro teu mundo e pro mundo do bigodones. Não é não, bigodones? O bigodão, você, mano, juízo, bigodão. Cadê você? Você voltou pro spawn. Nossa, mas que burro, mano. O bigodão, vede pra galera deixar o likeão aí, mano. Pra ela ter a borrice. Vai, deixa o like. Não sou burro, não. Só deixa o like. Como que tá a vida aí, bigodão? Tudo tranquilo? Tá tranquilo, é, irmão. E me diz uma coisa. Como que tá meu amigo mutando? Tá tranquilo. Ele vai vir. Ele tem um pepinho, vai vir. Daqui a tempo ele vai vir, né? Que deu um problema com ele, né, bigodão? Eu falei, ele teve um probleminha. Teve um probleminha nas pernas? É, não tô bem. Bom, galera, daqui a um tempo vocês vão saber. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer uma farm de villagers. Mano, eu tô aqui um tempão já. Eu ia levar os villagers ali pelo carrinho. A gente vai fazer isso daí. Eu coloquei ele no barquinho antes, pessoal. No barquinho. Porque a farm, a pessoa, vai ficar aqui em cima. E o bom é que vai ficar perto do nosso mundo, né? Atrás aqui da pista. Isso daqui é provisório, pessoal. Eles têm que ficar nesse nível aqui. Depois a gente vai expandir, fazer uma farm bem bonitinha. Foi o bigodão que me apresentou essa farm aqui, inclusive. De dar uma pesquisada. E eu acho que essa daqui é uma das farms mais simples pra fazer no Minecraft de villagers. Tô te vendo, mano. Tá aqui, ó. Do meu lado, aqui, ó. Duvido você matar ele. Olha! Vem, vem, vem. Deixa eu pegar mais. Vou te ajudar. Tá pegando fogo, meu? Ele é forte mesmo, velho? Ele é forte. Aqui, ó. Nossa, é forte demais, mano. Nem com a espada de... Ganhei ferro aqui. Ganhei ferro e uma florzinha. Ai, 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 ai. Boa! Bom, galera, então a gente vai levar com o carrinho de... Com o carrinho, né, com o trilho. Vamos dormir, tem que ter uma cama. A gente vai levar com o trilho, pessoal, este villager ali pra base. Mano, vai ser, ó. Show de bola. Deixem muitos joinhas aí. Deixem dicas também, ideias, pessoal, de episódios. Esses farms aqui é um pouco mais difícil pra gente. A gente não tem tanto conhecimento assim. Eu gosto muito de fazer construção aqui no Mine e tudo mais. Só que agora eu tô começando a fazer uns farms também. Então deixem dicas de episódios, beleza? Amanheceu, peguei o villager, botei na sacola e fui viajar. Como que a gente vai colocar esse villager aqui em cima do carrinho, mano? Ah, isso daqui também a gente precisa. Deixa eu pegar isso daqui. É só botar ele perto do carrinho. Isso daqui a gente precisa também, ó. Composteira. Então. Amanheceu, botei o villager no meio da sacola. E agora, como que faz? Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Só para o carrinho. Pega, aí. Pegou, pegou. Estamos aqui, ó. Estamos no barquinho aqui, ó. Tem um barquinho aqui, ó. Vai. Vai. Ô, villager. Ô. Ô, villager. Aqui, ó. Aêô. Boa. Olha só. Amanheceu. Peguei o villager, botei no barquinho e fui viajar. Passa a mata antes que eu entre no trigo. E agora, fio, ó. O que a gente faz? Agora eu tenho que quebrar o trigo aqui e poder botar para subir. É, fio. O bagulho é difícil aqui, rapaziada. Não é mole, não. Aí, ó. Boa. Agora a gente bota aqui, ó. Carrinho ali. Aí. Aí, já entrou. Já entrou no carrinho. Vamos. Tá bom. Espera aí que deu merda. Quem entrou no carrinho? Você ou ele? Não sei. Não sei. O bagulho foi todo. Ah. Já entrou no carrinho. Aqui, ó. Aqui no carrinho. Entra no carrinho. Entra no carrinho. Entra no carrinho. Entra. Não. Entra. Na moral, entra no carrinho. Entra. 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 Entra no carrinho. Entra no carrinho. Não. Entra no carrinho. Entra. Vai. No carrinho. Ô, seu burro. Ô, villager. Eu vou te pegar. Eu vou te... Você vai virar uma paçoca. Que bicho burro, mano. Aí, o bigodão. Eu vou matar ele, mano. Não gosto desse bicho, né, rigudo, não, mano. Eu sempre odiei esses villagers, mano. Tá de si. Tá de si. Tá de si. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá caminhando. O burrão tá caminhando. Aqui, ó. Coloca no carrinho ali. Coloca no carrinho ali. Entra no carrinho. Ô, seu jumento. Beleza. Opa. Ai, merda. Esse carro tá fazendo mais de bobo, viu, bigodão? Ah, né? Se eu deixar ficar... Entra, entra, entra. Boa. Um entrou, um entrou. Botão. Eu vou fechar aqui em cima, hein? Não, deixa eu entrar no destino do carrinho e não vai fazer nada. Não vai sair, não. Ah, é. Não vai sair, não. Boa. Tá dentro do carrinho. Nossa, bem na hora eu taquei o carrinho, mano. Boa. Tô com dois aqui, hein? O carrinho da alegria. Não vai cair, não. Seu narigudo, feio. Entra, entra, entra. Boa. Boa, boa. Agora eu só vou cá. Aqui, ó. Cai. Boa. Isso aí eu cair. Isso aí eu cair. Boa. Agora eu vou empurrar. Ah, moleque. Vamos deixar eles dentro do carrinho, mano? Deixa, deixa por enquanto. É, eu vou até tirar essa cerca aqui que eu tenho que expandir aqui. Eu tenho que expandir. Bigodão, você consegue fazer um favor pra mim enquanto eu vou construindo aqui? Você vai limpando a região aqui, tipo, arrumando esse estrilho e tal pra ficar bonitinho? Beleza. Embaixo também? Aqui eu pensei em colocar... Ó, galera. Agora aqui o negócio é o seguinte. Agora aqui a gente vai expandir dois blocos pra cá, ó. Vai ser uma farm de villager. Você já viu essa farm de villager, Bigodão? Você vai me dar umas dicas aí caso eu deixe o negócio feio. É. Não sei. Fazer com um tijolo de pedra que a gente tem muita pedra lisa. Mano, eu te ia falar. Você gosta de villager, Bigodão? Eu gosto de villager? É. É. Eu não gosto, mano. Eu não gosto. Eu acho eles mó feio. O barulhinho que eles ficam fazendo. Eu não gosto, rapaziada. Eu não gosto deles. Boa, galera. Aqui eu vou quebrar aqui. Passo aqui. Ai, ai. Meu, eu acho que vai ficar bem interessante isso daqui, rapaziada. Bom, galera. Tá feito aqui o negócio. Aqui que vai ser o... O cantinho que os villagers vão ficar bem no centro. Vai ter isso daqui, a composteira. E o que vai acontecer, galera? Os villagers, né? São esses dois malucos aqui. Eles vão se reproduzir, né? Eles vão namorar os dois, Bigodão. Os dois vão namorar. E vai dar os villagerzinhos, né? E aí eles vão cair aqui, rapaziada. Aqui a gente vai quebrar, ó. Mas depois eu vou fazer a medida bem certa. Pros villagers, a gente vai colocar o sapão. E aqui eles vão ficar, tipo, colhendo. Tipo, eles vão ficar plantando cenoura e tal. Ah, falando nisso, você conseguiu ver se tinha cenoura lá no nosso bioma antigo? Sim, eu peguei a cenoura. Você pegou? Mas tinha bastante? Sim, tinha bastante. A gente ia fazer, galera, uma plantação, uma plantação automática de cenoura. Mas a gente nunca mais fez. A gente só come pão, velho. Também? Eu sou o Lipão, né, Bigodão? Pão, pão. Hum, Lipãozeira, Pelão. Lipão, come pão. Um pão todo dia. Agora aqui, rapaziada, a gente vai colocar o sapão. Aqui também a gente vai tacar o sapão. Daquele jeitão. Meu, vai ficar bonito. Aqui embaixo a gente só vai pegar os villagers depois, mano. Os villagers de zinhos. O jogodão tá mostrando trabalho hoje, mano. A galera fala aí que tua vozinha é fofinha, mano. Vozinha é fofinha. O que você tem a dizer sobre isso? Minha vozinha é fofinha. Cremosa, hein? Como que é? Cremosa. Cremosa. Bom, galera, o negócio é o seguinte. O trem aqui tá ficando ajeitado. Você tá com os alçapão aí, Bigodão? Bota, bota aí. Isso aqui, ó. Mais um aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí? Uhum. Boa, mano. Aqui já deu certo, hein, ó. O que que acontece? Ele vai bater a cabeça aqui e não vai cair, ó. A princípio, ó. Bater o narigão dele não vai cair. Eu caí. Então, você cai, mas o aldeão ele não cai. Aí o filhotinho cai, mano. O filhotinho cai. Tá show de bola, só falta uma enxada. Você tem enxada aí, Bigodiones? Enxadinha? Essa enxada é de nederito, né, mano? Aham. Você conseguiu como essa enxada de nederito? Ah, eu me enro, né, pô? Caraca, mas você tá com uma enxada de nederito, velho. Opa! Que? Nem a pau, mano. Enxada poderosa, filha. Sentação. Caraca, mano. Enxada de nederito. Você é pilantra, Bigodão. Você é pilantra. Eu vou invadir tua base secreta. Isso vai ver. Não, deixa a base secreta. Vou pegar essa base secreta. Isso vai ver, mano. Ó, galera. A água que a gente tacou aqui, ó. No meio. Vindo nessa compostora. Eu não sei como que é o nome disso aqui, direito. Enfim. Composteira. É, composteira. Eles viram fazendeiro, tá ligado? Os bichos. Ó, basicamente, Zé. Agora eu tenho que plantar as bananas aí. Os... Os... Os coisas, velho. Nossa, meu baú tá muito lotado, velho. Meu Deus, não olhe no meu baú, rapaziada. É... Tem que plantar os... A cenoura aí, ô, Bigodão. Cenoura aqui. Vamos lá, planta aí. Aham. E eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou começar já a fechar. Que os bichos vão cair aqui, rapaziada. Então a gente tem que ligar. Que caso os villagers caiam aqui, a gente não vai perder eles. Depois só levar... Mano, eu acho que eles vão cair, o Bigodão. Será que vai? Eu acho que vai. Você também acha que vai, né? Eu acho que vai. Tive uma ideia aqui, Bigodão. Tive uma ideia. Genial aqui, inclusive. A gente faz o seguinte. A gente taca vidro aqui. É pra conseguir ver os filhotes, ó. O que você acha? Eu sou o proficinho, né, filho? Já tá fechado ali embaixo? Ou não, confere se tá fechado. Ah, tá bem. Eu vou subir aqui. Aparentemente tá tudo fechado. Tem que tirar essa bomba aí, mano. Tirou? Ah, tem que tirar essa terra aqui e a água ali. Tem que achar alguma forma de tampar essa água. O que a gente pode fazer pra tampar ela? Ah, não, sim, sim. Daqui, ó. Vai daqui, ó. Mas vai ter água ali ainda? Vai. Dá pra tirar aqui pra conferir? Tira. Ah, vai pra ali, ó. Aqui a gente pode colocar uma lâmpada, mano. E outra, enchei de tocha pra não nascer bicho. Boa, vamos botar com as camas. Ah, moleque. Ah, moleque. Não, bom demais, mano. Bom demais, já vou soltar os bichos aqui já, mano. Solte. Vou soltar, hein. Ai, eu bati nele sem querer, mano. Agora ele. Boa. Ó, galera, agora eles ficam ali conversando, tá ligado? Um entrega o diamante e o esmeralda pro outro. Qual foi o bicho? Olha pra mim, por favor. Eu vou te dar uma porra. Ele quer te vender alguma coisa, acho. Ele quer me vender o que? O que você quer me vender, o cachorro? Vê com ele, o que ele tem? Nossa, esse maluco aqui tem batata. Ele quer 25 batatas pra eliminar uma esmeralda, velho. Ah, cê? Tá me tirando, fio? É, galera, ó. Eu acho que vai dar bom, hein, mano. Vamos só tacar as camas aqui, velho. Tem que ir cheio de cama aqui, mano. Você tem cama aí, velho? Ah, gente, tá cheio de cama. Mas aqui tem cama pra caramba também, velho. Vou pegar umas camas aqui. Isso aí tem que fazer perto de vila, pessoal. Se não, transportar... Você vira o trampo que deu transportar esses bichos, mano. Dá um trampo transportar eles. Eu estou assaltando. Assaltando a vila, mano. Pegando todas as camas pra mim. Ó, tem que colocar as camas assim, ó. Tem, ó. É, galera, o negócio é o seguinte. A farm tá pronta, né, manos? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Aparentemente, eles não estão caindo. Pelo que eu vi aqui. Eles não estão caindo. Pelo que você notou, também não estão caindo, não, né, bigodão? Eles não estão, não. Ó, não estão caindo. É, tem que esperar crescer. A gente podia fazer o seguinte. A gente podia... Você tem um foguetinho aí? Vamos lá na nossa mob trap pegar osso. Fazer bonimil pra crescer tudo isso daí? Tem foguetinho, bigodão? Boa. Thank you. Vamos que vamos. Vamos lá na nossa mob trap, a gente já aproveita e vê como que tá as coisas aqui do nosso mundo. Tá crescendo aí o nosso mundinho, rapaz. Tá crescendo. Eu vi que vocês estavam comentando aí pra gente fazer farm daquele bicho novo que tem... Olha o tanto de ovelha que tem aqui, ó. Cama que não falta, fi. Olha só, olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem bastante coisa aqui. Aqui, ó. Osso. 36 osso. Nossa, tem muito osso. É só a gente ficar aqui um pouco perto e começa a vir os mobs. Galera, fiz dois packs de bonimil. Maravilha. Vamos lá, hein? Ah, você plantou uns trigo também? Não, não tem osso. Foi eles. Eu acho que foi eles então, né? Eu botei cenoura. Ó, tem a cenoura aqui. Pá. Nossa, eu fiz muito bonimil, véi. Tinha muito osso lá. Acho que eu fiz todos os... Gazei todos os ossos em bonimil. Aí eles começam a se trocar, galera. Quando eles trocam, tipo... Quando eles pegam aqui e começam a se trocar os itens, aí eles... Aí nasce um filhote. Um villager filhote. Eles vão replantando e tal. E o filhote vai cair aqui, pá. Depois a gente vai fazer bonitinho isso daqui, pessoal. Depois a gente vai deixar bem bonitinho esse negócio aqui. Bigodão, vamos ficar meio de longe e ver se eles vão... Porque às vezes a gente fica perto e eles, né? Ficam meio... Ó, galera, mais ou menos assim, ó. E aqui embaixo a gente vai ver os villagers que vão cair, ó. Os filhotinhos. Ó, Bigodão, vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar vendo eles aqui, hein? Vou ficar... De olho, pessoal! De olho, de olho, de olho, de olho, de olho. Ó, ó. Deu o coraçãozinho. Rapaziada. Deu o coraçãozinho. Olha isso daqui, mano. Bigodão, bigodão, bigodão. Nasceu! Nasceu, filhotinho! Nasceu, nasceu. Nasceu. Nossa, galera. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu vir ali. É, tem um filhotinho aqui, mano. Tem um filhotinho ali. Demora, eu acho, uns 5 minutos mais ou menos, rapaziada. Vou subir com o vidro mesmo que eu tô ansioso pra ver esse bicho aí. Aham. Ó, a gente tem que ficar... Sair de perto, né, mano? Cadê o filhotinho aqui? Ele caiu! O filhotinho caiu! Ele caiu? Caiu. Ó o filhotinho aqui embaixo, mano! Deu muito bom, véi! Esquece, mano. A gente consegue trocar coisa com o filhotinho? Acho que não, né? Só que quando ele fica adulto. Mas ele vai... Ele vai crescer. E aqui embaixo, pessoal, vai tá cheio. A gente pode deixar eles aqui, né? Os villagers, né? Pode deixar aqui. E aqui embaixo, galera, vai tá cheio, mano. Aqui vai, tipo, ter villager infinito, rapaziada. Aqui vai... Nossa, vai ter muito villager aqui, mano. Muito, muito, muito. Tô pensando em deixar meu mine de noite, o bigodão, ligado. Aqui do lado, só pra eles ficarem reproduzindo. Deixa eu ir pra ver. Ah, só que depois de um tempo ele desconecta, né? Que ele fica inativo. Ah, não sei. Não tô me falando. Não sei. Pode ver. Nossa, muito top. Galera, foi esse daqui o episódio de hoje. A farm de villager. Gostei demais, demais, demais. Taca o andaime aí, bigodão, pra gente subir ali, véi. Bom demais, galera. Ó, farmzinha de villager. A gente vai conseguir muitos itens com ele a partir de hoje. E é isso, galera. Fiquem ligados no canal. Deixem aí ideias também, dicas de episódios. Valeu, Mutano. Mutano? É, Mutano. Tchau, tchau, Mutano. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Tchau, tchau.